Salve, salve rapaziada, vamos de Vapt Vupx aqui, saiu a notícia agora à tarde que o Marinho, né, que o Marinho resolveu continuar no Flamengo, né, foi até algo repassado pela advogada dele que ele pretende cumprir o contrato dele com o Flamengo, tá? Bom, se realmente, se realmente isso proceder, fim das negociações com São Paulo, tá? Só que tem um porém aí, o porém é o seguinte, pode ser uma tática, né, pode ser uma tática aí pra pressionar o Flamengo a pagar parte dos salários dele, ele vindo pro São Paulo, tá? Então o Marinho aí, através da advogada dele, falou que ele vai prosseguir cumprindo o contrato dele com o Flamengo todo mundo sabe que o São Paulo, ele não quer ir lá, tá treinando separado e etc e tal, né, pode ser aí algo pra realmente o Flamengo ceder e pagar uma porcentagem do salário dele pra ele jogar no São Paulo, tá? Não tá descartado ainda, mas enfim, cara, olha, toda novela pro São Paulo contratar, é uma novela nojenta, desgraçada, velho que dá nojo e ontem, a gente vê naquele jogo de ontem, São Paulo e Palmeiras fica claro que o São Paulo não vai chegar a lugar nenhum sem reforço tá? não vai chegar a lugar nenhum sem reforço e o torcedor que sonhava em chegada de craque aí pra aumentar o patamar do São Paulo pra dar um up no patamar do São Paulo, esquece não vai chegar ninguém nessa porra aí que faça a diferença aí é uma dificuldade pra trazer um Marinho da vida você imagina o São Paulo trazer um jogador com um patamar diferente pra dar um up nesse elenco perdedor aí, esquece é, infelizmente aí eu acho que o São Paulo vai, que o time desse jeito aí pode chegar um Marinho da vida ainda aí ou outros Rai Ramos da vida um refúgio daqui um refúgio dali porque esses caras se especializaram em trazer refúgios pro São Paulo nos últimos anos aí é por isso que o São Paulo é saco de pancada do rival aí a expectativa que a gente tinha de algum êxito na temporada aí o jogo de ontem, velho pelo menos pra mim foi pro saco minha expectativa do São Paulo conquistar alguma coisa foi pra casa do caralho ontem você vê que não é um time preparado pra jogar com o Palmeiras não conseguiu jogar nem com o Grêmio o Grêmio tomou três do Flamengo ontem não conseguiu jogar com o Grêmio então brigar com o Palmeiras e o Flamengo aí é tá se mostrando ser algo fora de cogitação aí, infelizmente já se distanciou do grupo da frente do brasileiro é galera, é o que vem acontecendo nos últimos 12 anos aí ao que parece vai se perpetuar por muito mais tempo aí né São Paulo sendo mero coadjuvante dos rivais aí né das competições mais importantes é triste falar isso, mas tá aí a realidade os caras não ter competência pra trazer o Marinho você imagine buscar um jogador aí que vai dar o up no patamar de São Paulo esquece, tá? esquece infelizmente é... nossa realidade é esses bando de refugio aí de Alisson de Jair Ramos, né? esse manto de jogador aí de Série B que vem chegando no São Paulo nos últimos anos aí dá nojo de você ver alguns jogadores vestindo a camisa do São Paulo dá nojo e ontem, mano? os caras babando, passando babando o ovo do Abel depois da partida vai pra casa do caralho, velho você vê que o espírito do São Paulo hoje de jogador comissão técnica é espírito de segunda divisão, velho de fracassado o Calera não tinha nada que ter aceitado o abraço do Abel, não mandava ele tomar no rabo dele entendeu? mandava ele tomar no rabo dele o Abel é ligeiro, velho eu falei até no vídeo aí que eu sou tendo jogo de esportes ele é ligeiro quando o São Paulo tava melhor na partida que o Palmeiras ele teve uma chance ele chamou todo o holofote pra ele fazendo uma treta lá com o Caleri pra esfriar o caralho do jogo vocês estão entendendo? pra esfriar o jogo você vê que o time do Palmeiras cai quando tá ganhando é um time, cara, que tá é um time com jeitão sul-americano apesar do Abel ser europeu é um jeitão de sul-americano por isso que o Palmeiras ganhou duas libertadores aí nos últimos anos aí quando o São Paulo você vê que é um time é um bando de banana de bunda mole que aceita abraço do Abel tem que aceitar porra nenhuma é guerra, caralho e vai vir mais duas guerras com o Palmeiras mês que vem aí você vai esperar um que de um elenco frouxo, perdedor bunda mole que o São Paulo tem aí, né? jogador abraça Calério o treinador na coletiva não fala nada do Abel se fosse um Filipão ontem ele tinha arrumado briga com o Abel, velho tinha arrumado briga com o Abel Dorival, outro bundão também aí vai tomar no rabo também se quiser ir pro caralho da seleção vai, vai pra casa do caralho ontem a minha tolerância com esse time bunda mole foi pro espaço não sei vocês aí mas a gente sabe estamos cientes que a qualidade do Palmeiras é infinitamente maior que a nossa agora time bunda mole e cuzão vestindo a camisa do São Paulo não dá pra aceitar e vários jogadores ontem inclusive o senhor Boleda estava se cagando nas calças jogando com o Palmeiras triple C, curte, compartilhe comente, se inscreva no canal tamo junto